Opa, então nós assistimos o Alfredo aqui, que hoje eu quero falar com o Alfredo sobre esse caso triste, esse caso que realmente deixou todo mundo assim perplexo, que foi aí um casal de indígenas que acusaram de realizar de furtos em um bairro em Brasilândia. O homem invadiu a casa deles ontem e espancou as vítimas ao ponto de quebrar o braço da mulher, gente. Olha o tamanho da gravidade de um covarde. Se for comprovado mesmo que esse casal estava cometendo furtos, não sou eu, não é você aí em casa que tem que sair cometendo aí a justiça com as próprias mãos, não. Existe um nove zero, um nove zero. Liga para a polícia, é a polícia que tem que fazer todo, fazer a prisão, encaminhar para a polícia judiciária, que é a polícia civil, que vai dar andamento aí a investigação para saber se realmente esse casal é ou não é culpado pelos furtos. Agora o valentão, pitbull machão, ó, brabão, com uma ripa de pau desse tamanho, invadiu a casa lá onde morava aí esse casal, quebrou o braço da mulher e quatro costelas do marido. Quatro costelas do marido, com um pedaço de pau. Esse é o valentão? Aí a cara do valentão aí, ó. Olha o braço da mulher, gente. Olha a situação. Esse aqui é o pitbull. Tá, Alfredo? Já tá aí? Opa, tá aqui o Alfredo Neto. Muito boa tarde, Alfredo Neto. Meu amigo, esse casal aí ficou comprovado realmente que eles estavam cometendo furto lá em Brasilândia? Ou esse valentão aí que dá uma de besta lá? Me conta pra gente. Boa tarde, Israel. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Pulseira de Prata. Infelizmente a internet tá meio complicada, mas vamos tentar explicar na medida do possível pra todos que estão nos acompanhando. Não tinha prova alguma, não tinha indícios algum, era apenas a palavra dele. Ele disse que esse casal teria furtado e com isso se achou no direito e também acima da lei de lá e cobrar da forma que ele achou necessário. Agredindo covardemente essa mulher de 44 anos com uma paulada que acabou quebrando o antebraço esquerdo dela. Precisou vir para Teres Lagoas transferida pra poder fazer aí uma cirurgia porque o hospital de Brasilândia não tem estrutura pra isso. E o marido dela que teve quatro costelas quebradas após tentar defender a esposa e ser praticamente aí linchado por esse homem que sem piedade nenhuma acabou agredindo esse pessoal. Mas assim, contra o casal de indígenas, ele foi macho, ele bateu no pessoal, agrediu. Só que quando ouviu chamarem a polícia, aí arregou, foi embora, fugiu. E a polícia civil conseguiu localizar esse homem de 39 anos escondido em um barraco às margens da BR-158 que liga Brasilândia a Bataguaçu. Ele que estava no assentamento de Sem Terras, escondidos, achando que a polícia não iria encontrá-lo. Ele iria passar o flagrante pra depois se apresentar. Não deu certo. Acabou sendo pego em flagrante pelos policiais civis de Brasilândia e já transferido para o presídio de Segurança Média, aonde vai aguardar pela audiência de custódia pelo crime de tortura, também de violência doméstica, porque agrediu a mulher, além da lesão corporal contra o esposo dela, que deixou as quatro costelas quebradas, além das ameaças proferidas. Um BOzinho aí que vai ficar um pouco extenso pra ele. Ele que não quis procurar a polícia pra registrar o bulletin de ocorrência sobre esse furto e assim fazer com que a polícia fizesse o trabalho que é dela de investigar, apontar se é ou não culpada a pessoa e assim a lei fazer valer. Ele quis fazer justiça com as próprias mãos, agora vai ter que se ver com a justiça do Estado de Israel.